Se você chegou nesse vídeo para ver as previsões do futebol para o ano de 2021, se ferrou, eu proibi. Agora, se você chegou nesse vídeo porque não aguenta mais a falta de criatividade todo ano com essa mesma pautinha chata, ah, as previsões de 2021, você está no lugar certo. É cada jornalistinha, repórterzinho fazendo essas matérias. Por que não sabemos o futuro incomoda tanto? Eu já me peguei mais de uma vez tentando prevê-lo. Eu me prometi, eu falei, eu não vou deixar ninguém fazer essa matéria na Globo. Essa semana eu interceptei na pauta, eu roubei a gravação. Toma essa, produção, eu vou usar aqui no canal para a gente fazer um exposed. Vamos ver junto, vamos lá. Olha a cara do picareta. É Jesus Loirão? Jesus Loirão, sangue bom. Isso é esporte espetacular? É Fernanda Chitinho, tá onde? Tá sabendo bem, tá sabendo bem a fera, né? Respeita minha Bárbara e meu Lucas. Não. JN. Nós vamos abordar esse tema ainda nesta edição daqui a pouquinho. Ó, os caras vão meter essa matéria no JN, ó lá. Ainda bem que eu consegui pegar. Olá a todos, meu nome é Ingrid Barco. Eu sou o profeta da futeboloxia. É futebol com a teologia do Tom Cruise lá, é isso? Eu hablo com os dioses de futebol. A Maradona deve estar falando com ele agora. Engraçadinho, né? Engraçadinho. Para o futebol brasileiro em 2021. Previsão, vamos ver, vamos ver. Quero ver as previsões. Um técnico europeu muito famoso irá entrenar num clube brasileiro em 2021. A cada vez mais técnicos europeus estão vindo pro Brasil. Já há um tempo falam de vir um técnico mais pico, né? Tem uns grandes que estão aí numa pindaíba que vai e volta, não sai. O cara pode virar e falar, pô, se o Goiás cair, caiu um grande, pô. O Goiás é gigante, respeito o Goiás. Vem a noticiazinha lá do Hulk. Tem sempre um Diego Costa, foi o que pode voltar. Mais uma picaretagem desmentida. Vamos continuar, vamos desvendar todas. Todo ano sai um menininho de Xerém, sai um menininho da Vila Belmiro. É vendido por milhões. E os times não conseguem montar nem um negócio decente, estão sempre devendo. O Flamengo viverá um ano de fuertes emoções, de euforia... É um grande jogador. E frustrações. Perde o pênalti por um escorregão. Ó, mas isso é ser flamenguista. Não tem ser mais radical que o flamenguista, né? Que mais eufórica e mais deprê ao mesmo tempo. Agora, vocês que me dizem de Vasco e Botafogo, por favor, muito forte. Se este horário me rogou... Ele é bom, ele é bom. Vasco e Botafogo, deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa pra lá. Ele é bom, ele é bom. Pelo menos ele é bom. Era um picareta profissional, né? A torcida brasileira vai voltar aos estádios para torcer por seus clubes. São os primeiros torcedores depois da confusão toda. Ah, meu videntinho, dá um beijo aqui. Tomara, tomara que esse picareta serve pelo menos essa. Não aguento mais jogo sem torcida. Sobre os campeonatos estaduales? Ah, sim, vão ser muito fracos e muito criticados por todos. O campeonato carioca tem que acabar. Até o vidente sabe isso. Olímpia vai rolar, vai rolar. 50%, não, 50% de chance. 50% de chance, cravou. Pode acontecer sim ou não. Olha a cara do Marge pra ele. Olha a cara do Marge, desconfiado. Esse aqui sabe, esse aqui sabe, né? Uma personalidade mais do esporte da Globo participará da Fazenda. Pode pagar o dinheiro que for que eu não vou. Desculpe, meu amigo cartolou, nem a pau. O nome começa com... Ri? Ri. Quem é Ri? Quem é Ri? Ricardinho? Ele termina com... Termina com o quê? Seque. Ri, alguma coisa. Zeque? Zeque? Vai ter gêmeos agora. Ele é jornalista. A mulher dele é jornalista. Jornalista não ganha bem, tá, gente? Eu sou rica! Aí foi um chute muito óbvio. Um ganho a 2021. Com todo o valor dos spoilers. Perdão por valor dos spoilers. É, dá um por spoiler. Não vai ter previsão picareta nesse ano da Globo. O que eu posso prever, eu é que em 2020 voltaremos fortes com muitos vídeos aqui no YouTube. Com a energia de vocês aí nos comentários. Deixem boas energias. Para de comentar. Ah, o Flamengo não tem estádio Quem é esse Felipe Neto da Globo Esse aí é o novo cara, tô louco Respeita a minha história, pô, tchau